Já tá na hora, vai, vai, o sol vai embora, vai, 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 já tá na hora, vai, vai, o sol vai embora, vai, vai, já tá na hora de embora É um K, um B e um O, se acabou, se é algo Eu sou pegadinha, não foi brincadeira, quase que burola eu entrei na peixeira, só porque chamei minha vinha de caneira Caneira, caneira, caneira Pega aí nas tuas beiras, caneira, caneira, caneira De segunda a sexta-feira, caneira, caneira Toma uma de primeira, caneira, caneira Pega o bicho da lavadeira, caneira, caneira Dá uma parteira, caneira, caneira Caneira Essa encomenda eu acho que é sabo que é a p*** da sua mãe Ele quer tem medo de vagabundo sem vergonha Um cabra muito cínico, muito sem vergonha, bambido, safado Se eu pegar as suas rodas, arruma de tiro na sua cara Um nena, um nena Sem vergonha Um cabra sem vergonha Um nena, um nena Pelada Um nena Um nena Um nena Um nena Obrigado.